Grupos separados e grupos visíveis. Nós aprendemos nos vídeos anteriores a como criar um grupo dentro do Moodle. E algo muito importante que deve ser feito é definir se você quer que esses grupos trabalhem de forma separada ou que eles trabalhem de forma visível. Grupo separado significa que um grupo não enxerga o conteúdo e não tem interação com ninguém do outro grupo. Quando eu trabalho com grupos visíveis significa que o aluno consegue observar conteúdo, postagens, discussões que são realizadas no outro grupo, mas não consegue editar e interagir com outro grupo, mas ele enxerga o outro grupo. O professor dentro da sua estratégia metodológica pode escolher em trabalhar com grupos visíveis e grupos separados. Vou dar um exemplo aqui bem prático de como um grupo separado pode ser utilizado e bem empregado. Imagine um curso que é comum para uma engenharia e para uma licenciatura. Eu posso criar o grupo da engenharia e o grupo da licenciatura. Configurar para que esse grupo seja separado. Eu exponho meu conteúdo, deixo esse conteúdo comum para os dois grupos e na hora de desenvolver a atividade eu posso criar uma atividade para o pessoal da engenharia e uma atividade para o pessoal da licenciatura. Se o grupo é separado, a licenciatura não enxerga a atividade da engenharia e a engenharia não enxerga a atividade da licenciatura. Qual é a vantagem de trabalhar dessa forma? Eu consigo organizar numa mesma disciplina grupos distintos. Vou mostrar para vocês um exemplo prático que nós utilizamos aqui na COTED. Imagine uma sala de coordenação em que eu preciso passar informações para uma turma que entrou em um semestre e para um outro grupo que entrou em outro semestre. Aqui eu estou chamando, por exemplo, de turma 1, turma 2, turma 3. Eu divido os participantes e verifico quem é da turma 2, por exemplo, quem é da turma 3. Coloco em grupos separados. Crio um tópico para a turma 2 e crio um tópico para a turma 3. Promovo a restrição e digo, só vai enxergar este tópico quem for da turma 2. Só vai enxergar este tópico quem é da turma 3. Como eles estão divididos em grupos separados, a turma 3 não vê nada. Ela não consegue enxergar nadinha deste tópico aqui. E quem é da 2 não enxerga o tópico 3. Assim eu não causo confusão para os alunos e consigo concentrá-los numa disciplina só. E o que é mais interessante, quando eu venho aqui em participantes e eu preciso enviar uma mensagem, por exemplo, eu consigo filtrar aqui e buscar somente quem é da turma 2, ele já faz este filtro para mim aqui, ou quem é da turma 3, por exemplo. E ele faz este filtro aqui para mim. E eu consigo mandar uma mensagem somente para participantes da turma 2, ou somente para participantes da turma 3. É um recurso muito fácil de configurar e que pode ajudar bastante o professor na organização da disciplina. E aonde que eu configuro então essa questão? Do grupo separado e do grupo visível. É muito fácil. É no menu administração, editar configurações. Você vai até o item grupos e escolhe. Por padrão, vem nenhum grupo. E o professor pode então escolher grupos separados ou grupos visíveis.